Mas com todo esse aperto e com a economia que eu estou fazendo lá, eu guardei dinheiro. A cada continha dessa aí, para o funcionário, um dozeavos, que uma conta está lá guardada, vai o recurso para lá. A folha de pagamento está sendo paga no bruto, o valor bruto. O que é o valor bruto? Tem a consignação, tem o desconto de sindicato, tem o desconto de INSS, tudo isso está sendo pago. Descontou, pagando. A folha está sendo paga pelo bruto. Estou dizendo a vocês que estou gerenciando e fazendo a gestão. E para isso, eu preciso da ajuda de vocês. O desconto já vai mais de dois milhões, a dois milhões e trezentos mil, mais ou menos. Com o parcelamento, com o sequestro, né? É o sequestro que eu estou falando aí. Então o sequestro está em torno de um milhão e seiscentos a um milhão e setecentos. Oitocentos e poucos mil no mês, oitocentos e poucos mil no outro e mais as multas. Para fazer uma mágicazinha para pagar. Pô, não é apertando, é por isso que não. O não é o não garantido, não para dizer para prejudicar as pessoas, mas o não para ter fôlego lá na frente e poder ajudar a população. A questão da prefeitura, assim, com relação ao transporte escolar que dá para os alunos que estudavam em Paripiranga. Paripiranga, os de Tubias Barreto aqui, os que saem de Sambaíba, Lagoa Redondo, Tubias Barreto, certo? Está liberado esse transporte. Passa aí essa necessidade de pagar transporte. Só que assim, o estudante não vai só estudar e retornar. Lá ele tem uma despesa. E uma pessoa que vem com muita dificuldade da zona rural, vamos dizer, que passa pelo FIES ou para a UNE, muitas das vezes a família não tem nem como ajudar. Esse governo Lula trouxe muito, muito centenário na parte da educação e ajudando muito, que aqui querem não só o curso técnico também, como a graduação. E poucos, aquele prontor rural que tem seus filhos na roça, o pouquinho que tem para poder investir. Então, não vou dizer que o município não vai ajudar. Sim, ajudar, mas não tem condição de ajudar em uma totalidade. Então, que não ajude todo, mas que aumente mais um pouco, assim, só para não... Por enquanto, o município está pagando 100% isso aí. Até quando legalizar, abrir associação, legalizar a pauta. Eles me passaram que já tem aluno que está trancando. Pronto. Olha, veja só, depende também do empenho e da vontade da pessoa. Como é que diz que não vai conseguir... Quanto você trabalhou na botou com seu pai para apresentar hoje como está aí, doutor? Deixa eu ver. Então, não é só, ah, o município tem que pagar. Você tem que buscar por si. Você tem que mostrar, tirar do seu suor também, para poder honrar lá na frente o que você passou, numa batalha de uma escola, de uma faculdade, certo? Para ter essa recompensa, que é uma vitória. 1 milhão e 59, né? 1 milhão e 59, 300 e pouco. Total, isso. 1 milhão e 59, 30 e pouco. Do ano que vem, fala 14 de fevereiro de 2017, 14 de fevereiro de 2018. Para você ter ideia, Jacque, esse convênio já vem se arrastando há muito tempo. Hoje, amanhã, hoje, amanhã, certo? Então, graças a uma assessoria que eu estou tendo aí, está começando a andar, né? Buscando um bocado de informação, regularizando um bocado de pendência que tinha, certo? Que ele venceu em, Jacque. Que ele estava atrás, era a falta de assessoria mesmo. Em março de 16. E para isso, estou investindo em assessoria pesado, para poder ter respaldo, certo? Porque sozinho você não vai, você tem que buscar pessoas técnicas, certo? Eu sou técnico, estou buscando pessoas técnicas também para me ajudar. E dessa forma, eu garanto a vocês, não só a Lagoa Redonda está sendo beneficiada com esgotamento, calçamento, certo? A construção de creche, UBS, a construção do calçadão, que é plano de governo, e vai sair com fé em Deus. Vai ficar na história do prefeito. O que precisa? Eu dizia na campanha que Lagoa Redonda precisava de uma intervenção. E essa intervenção, graças a Deus, está chegando. Que é a ajuda do governo federal e também o empenho do governo municipal. Você continua com a ideia de que a central de ambulância vai ser mesmo? Sim, com a abertura do Ribeiro Cruz, certo? Que a gente já tem o compromisso de assumir o Ribeiro Cruz. Eu creio que em maio a gente já está trabalhando com o hospital. é de obrigação uma central de ambulância na Sambaíba e uma na sede. Por isso, não tem a condição de dizer, vai deixar uma ambulância no povoado A, no povoado B. Mas para isso vai ter carros, carros alcanos lá para ajudar a população, certo? A doença, eu levo para a central. A central aqui busca e leva para o hospital, certo? Agora você ligou, a ambulância vai buscar. Está doente, ele vai buscar. Mas o que ele traz, gente, eu estou recomendando o pessoal da região agora, e eu estou vindo trazer aqui na Santa Casa. Porque se ele é Patubias, que a gente mora praticamente na divisa. E o Ismael mora praticamente na divisa, né? Ele está levando para a Tubias. Chega em Tubias, você passa duas, três horas, o pessoal fica na fila. Com a vontade. Liga para aqui. Lá ele não tem obrigação de ligar, porque ele não libera. E a secretária já disse que não vai atender ninguém. Ele não libera ambulância, que fez uma rede para levar. Ninguém de Itapinguru não libera. E o que a gente está nesse compromisso é reabrir o Ribeiro Cruz e dar suporte a isso aí. E para isso, como nós sabemos, adoecer o pessoal lá na zona rural, liga para quem? Para a central de ambulância. Ou então tem alguém aí que tem o carro alocado e possa trazer até a central, certo? E vê esse intercâmbio. Essa logística de transporte. Mas quando o Ribeiro Cruz estiver funcionando, o Tubias do Barreto vai ser beneficiado também. Também, também. Então eu acho um... A parceria, exatamente. A parceria, certo? Eu já conversei com algumas pessoas e vou conversar também com o prefeito lá, o... Diósme, para poder a gente fazer essa parceria, certo? Para você ter ideia, no Ribeiro Cruz, que é um hospital de grande importância para a nossa região, não tinha negócio de descanso. Chegou, é atendido. Já que é a Santa Casa, eu vejo de uma forma, eu já disse, dizia anteriormente, isso aí tem que fechar, tem que fechar, tem que reestruturar, tem que abrir um local mais adequado. Essa Santa Casa aqui vai se tornar o posto da mulher, que é plano de governo. O posto da mulher, para atender a mulher como o hospital lá da mulher em Salvador. Fazer a triagem, toda a triagem e encaminhar para o hospital já de forma adequada. Se for com problema, não vá para a rede social, não vá... Ou de forma... A briga, venha, conversa, para a gente saber mais o problema. Porque a gente não sabe de tudo. Você está na sua família, você não sabe de tudo. Você está na sua vida de trabalho, você não sabe de tudo. A mesma pessoa é na administração. Existem, passam coisas que até eu não estou sabendo. Quando eu vou tomar pé, já mando corrigir. Porque não só o meu papel como gestor, mas também como ser humano. Então não é do dia para a noite que a gente vai corrigir, tá? A gente vai estar atendo o plano de governo, a reciclagem, a capacitação de todos. Não só de funcionários efetivos, como contratados também. Médicos que vêm para o nosso município, certo? A pessoa não pede para adoecer, pede? No meu caso não foi o médico, não. Eu sei, mas a pessoa não pede para adoecer. Então quem está lá, justamente, quem faz a triagem, quem está lá é para atender bem, certo? Se o paciente chegar lá, ele está em busca da saúde dele. Ele não vai lá para a turma simplesmente para estar tomando uma injeção, um medicamento, porque quer, não. Então essas pessoas têm que atender.